11h58, já de volta ao vivo, agradecendo a sua participação e audiência no Agora, o programa da sua comunidade. Obrigado a você que liga, participa, denuncia, interage com a gente todos os dias e sempre ao vivo. Tá chegando a Marcinha, Marcinha sempre tem uma dica bacana, vamos ver o que ela nos diz dessa vez. Solta aí, diretor. Para tudo o que você tá fazendo, que eu tenho uma grande novidade pra você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos e para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titans. Pra participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só. POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros. ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção, chegou a sua vez. Consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. Meio dia em ponto. Boa tarde para você que está ligado com a gente. Em especial você da Zona Norte de Manaus. Em especial do Monte das Oliveiras, de onde vem as imagens que nós recebemos pelo nosso número do WhatsApp. Coloca a imagem na tela aí, diretor. Essas imagens mostram mutirão realizado por moradores do Monte das Oliveiras. Mutirão para melhorar as condições de infraestrutura de uma das ruas do bairro. Os moradores estavam tristes, cansados de esperar pelas obras e de repente decidiram arregaçar as mangas e tomar a decisão de melhorar a rua. Fazendo uma espécie de terraplanagem ali improvisada. Essas imagens chegaram até a gente. Eles pediram urgentemente a melhoria dessa infraestrutura. E claro, como a gente sempre faz aqui no programa agora, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e descobrimos uma coisa importante. A Seminf estava no Monte das Oliveiras com um mutirão de obras. E é para lá que a gente vai ao vivo com o nosso repórter comunidade, Fred Rocha, que traz as informações do que pode ser feito para melhorar a vida desses moradores. Fred, boa tarde para você. Bom dia, Amaral. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Como você bem disse, nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, na rua Louro Aritu. As imagens que você pode ver, na verdade, é deste local aqui onde, neste momento, a Prefeitura já chegou aqui e está fazendo o trabalho de terraplanagem. Nós estamos com os moradores que participaram, Amaral, deste trabalho. Ou seja, nós até, vez ou outra, nos deparamos com essa situação de que, quando a Prefeitura não chega realmente com os serviços básicos de infraestrutura, os moradores acabam, eles mesmos, colocando a mão na massa, indo lá e tentando melhorar, de alguma forma, à frente da sua casa, sua rua. Porque, nestas imagens, onde você pode observar aí do repórter simatográfico e se dormir em Matos, são casas que ficam no final desta rua. Segundo os moradores, há 20 anos eles esperam por este trabalho, o término desta rua, que é a rua Louro Aritu. No final desta rua, Amaral Augusto, tem o Igarapé. O que eles queriam? Eles queriam que, na verdade, esta rua aqui onde a Prefeitura está trabalhando neste momento, fosse interligada a uma outra parte que fica lá em cima, onde você observa agora nas imagens. Só que isso é algo que nunca aconteceu e, daqui a pouco, na verdade, nós vamos conversar com o subsecretário de serviços básicos, Antônio Peixoto, que ele vai explicar para a gente o que vai ser feito, na verdade, aqui, como eu já disse, o trabalho está sendo realizado, é de terraplanagem. Vou chamar o repórter simatográfico Cidomim Matos, que, na verdade, agora nós vamos conversar com os moradores que participaram aqui desta ação que nós vimos agora há pouco no vídeo, que você chamou, Amaral Augusto. Aqui, ao meu lado, o Francisco Sampaio. Mas, Sr. Francisco, o senhor mora há mais de 20 anos neste bairro, cansou de esperar e aí o jeito foi colocar a mão na massa, é isso mesmo? É isso mesmo. Há 23 anos nós estamos aqui neste bairro, quando começou, entra Ana, sai Ana, entra prefeito, sai prefeito. Agora, hoje, depois deste vídeo, nós temos a mão na massa, pedimos para o prefeito, ele se civilizou e mandou essas maquinárias trabalhar. Muito obrigado, prefeito, secretário de obra, aí a gente está agradecendo. A situação é complicada, porque, por exemplo, quem mora lá embaixo, quando chovia, era bastante complicado. O que aconteceu lá? O seu marido quebrou o braço, foi isso? Ele quebrou o braço dele. Aí ficou complicado, né? Ficou complicado, porque ele passou um mês e 15 dias sem trabalhar e aí... Agora vai melhorar, né? Vai, glória a Deus. Eu vou pedir para a próxima matografia Cidomim Matos me acompanhar, porque nós vamos acompanhar aqui de um outro ângulo aqui, na verdade, que nós vamos conversar com o subsecretário de serviços básicos da Semif, que está aqui no local acompanhando o trabalho. A Semif, que trabalha em regime de mutirão. E aí, o que acontece? Algumas outras ruas, você pode acompanhar no vídeo aí, algumas outras ruas, a Semif já passou, já fez o trabalho e chegou aqui nesta rua em que os moradores estavam ansiosos para que este trabalho chegasse aqui de terraplanagem, pedir para o subsecretário me acompanhar. O subsecretário, outras ruas já estavam passando pelo trabalho. Esta rua já estava no cronograma? Já, na verdade, a gente já está aqui no Monte das Oliveiras há 10 dias. Começamos na segunda-feira da semana passada, então hoje, na quinta-feira, completa 10 dias de serviço. Nós mapeamos inicialmente mais de 160 ruas no Monte das Oliveiras, onde a comunidade Luiz Otávio faz parte do bairro Monte das Oliveiras, com 28 ruas. Além da Louro Aritu, que era uma rua que ela chegava até um certo ponto, depois ela não continuava porque era um final de rua e que dava no Igarapé, então, há muito tempo atrás, a rua chegou até um certo momento e não continuou. Agora, a gente vai continuar essa rua a pedido dos moradores. Além da Louro Aritu, vamos fazer a Carubá, vamos fazer a Rua Buriti, a Rua Massaranduba, entre outras ruas do bairro. O objetivo deles, na verdade, o que eles queriam era que essa rua fosse interligada à outra lá em cima. Isso vai ser possível? O que vai ser feito? Numa análise inicial, não será possível porque, depois do Igarapé, a declividade, o ângulo, é maior do que 30 graus. Então, a gente teria que fazer um corte muito grande do outro lado da pista. A gente teria que fazer um rebaixamento da pista a uns 100 a 150 metros, onde já existem casas. Então, as casas ficariam muito altas e a rua muito mais baixa, para que a gente pudesse ter uma declividade suficiente para poder interligar a rua. Então, inicialmente, a nossa análise é que não será possível. Então, vamos fazer, já em comum acordo com a comunidade, levar essa rua até perto do Igarapé e do outro lado do Igarapé fazer uma escadaria, porque o que eles querem é um acesso digno. Então, é isso que nós vamos fazer inicialmente. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Aí fica, na verdade, o agradecimento da equipe da TV em Tempo, na verdade, Maragosco, porque, na verdade, essa demanda veio da comunidade e nós falamos aí com a Seminf, que prontamente já estava em regime de mutirão aqui na zona norte da cidade, no Monte das Oliveiras, veio até esta rua, resolveu um problema que estava há 20 anos. Agora, isso não importa. O que importa é que está resolvendo. Os moradores agora não vão ter mais que passar por percalços, como em épocas chuvosas, né, que ficavam lá embaixo sofrendo com a situação. O problema agora será resolvido, pelo menos é o que está mostrando aqui as imagens do repórter cinematográfico, se do Mim Matos, a máquina em campo, trabalhando, fazendo a terraplanagem, para deixar do jeito que os moradores queriam e já brigavam há 20 anos por isso. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. As informações ao vivo, direto do Monte das Oliveiras. Você ouvia o relato do morador, que há 20 anos, há mais de 20 anos, mora nessa área e aguardava um serviço como esse há muito tempo. O morador sequer não conseguia falar direito, porque a gente, quando a gente briga às vezes aqui pela necessidade da comunidade, recebe a denúncia, gostaria que você entendesse exatamente por isso. Porque a gente quer ver o morador com essa sensação de algo sendo feito por ele, de retorno para os impostos que ele paga. E no momento em que a prefeitura realiza um trabalho desses aqui, tão esperado, observe, são 20 anos, 20 anos de espera. A prefeitura não só coloca máquina aqui, ela não só coloca esperança no coração dessas pessoas, mas ela leva também dignidade. E é o que a população que mora na periferia quer. Dignidade. Agradeço desde já a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas não para por aqui, porque este assunto a gente continua falando sobre ele nos estúdios do programa agora. São 12 horas e 7 minutos, desta vez o meu boa tarde é para o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que prontamente dispôs de tempo na sua agenda para estar aqui conosco, também observando essa ação da comunidade. Como o senhor observa, principalmente, prefeito, esse resultado, essa parceria que tem a comunidade, acredito, com a prefeitura, provocando esse tipo de obra e, consequentemente, melhorias. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Alfred. Obrigado, Alfred, pela reportagem. Um grande abraço para o pessoal do Monte das Oliveiras e um abraço em todos os telespectadores. De fato, é isso. Nós pegamos uma cidade arrebentada, mal infraestruturada. Já visitamos as 16 mil, cerca de 10 mil ruas. Temos feito o recapiamento perfeito das principais vias da cidade. Nosso serviço de tapa-buraco é um serviço de verdade. Não é jogar aquele asfalto ali e bater, não é? A gente faz um mini recapiamento retangular para aguentar o rojão. Pouco recurso. Mas, eu diria a você que o Monte das Oliveiras, ele já está indo para a fase terminal. Estamos já terminando o Monte das Oliveiras, porque ele está sendo virado de cabeça para baixo. Começamos as obras algumas semanas atrás, ele já está sendo virado de cabeça para baixo. Portanto, estamos dentro dos bairros, fundamentalmente dentro dos bairros. Nós estamos trabalhando... Eu posso deixar para você algumas coisas que são marcantes desses nossos primeiros mil dias de governo. Olha só, a gente iniciou com aquele cavalo de batalha que era o mercado Adolfo Lisboa. Puxa, não sai, não sai. Quando eu fui lá, ninguém acreditava. Fizemos, em acordo com o IFAM, em acordo com a empresa restauradora, em sete meses e 23 dias, fizemos uma obra que durava anos, anos e anos. Um terço da Ponta Negra levaram quase cinco anos para fazer, quatro anos e tal para fazer. Eu fiz em oito meses e 21 dias, os dois terços. Ou seja, a parte maior, a parte mais dura da Ponta Negra. Nós encontramos outro cavalo de batalha aqui, terrível. Um rapaz me sentindo, tem 18 dias, um rapaz do Monte das Oliveiras lá, ele me disse assim, Prefeito, este ano é o asfalto. Ano passado, ano passado e ano retrasado, a água. Há mais de 20 anos que faltava água na Zona Leste e Zona Norte para 562 mil pessoas. Em comunhão com o governador Omar Aziz, com o vice-governador José Melo. Nós fizemos o acordo, que havia uma briga entre o prefeito e o governador que não permitia que o trabalho saísse. E oito meses fizemos jorrar água nas torneiras da Zona Leste e da Zona Norte. São coisas muito marcantes assim. Os camelôs diziam, vai ser uma guerra, vai ser uma coisa terrível. Estamos inaugurando, inauguramos já a primeira etapa do, eu vou chamar de shopping, é menor que shopping um pouquinho, mas eu vou chamar de shopping popular ali dos remédios. As duas etapas estão a caminho. Vai abrigar muita gente ali e vamos inclusive fazer uma, estamos desapropriando para fazer uma linha que leve direto, que vai lá para perto do mercado, enfim, perto da beira, facilitando a chegada de pessoas ao shopping popular. Temos a Galeria Espírito Santo, que é uma obra num local histórico, que foi escritório do grande barão da borracha J.G. Araújo. E lá estão instalados os camelôs. Nos dois lugares, com escada rolante, com elevador, com tudo isso. Tem dificuldade hoje de vender? Sem dúvida. A gente faz fiscais nas ruas para evitar a concorrência desleal, mas sobretudo tem uma crise, que não é minha, é da dona Dilma. Eu não inventei essa crise. Essa crise eu sou vítima dela, o povo é vítima da crise da dona Dilma, e eu denuncio essa crise como um maltrato ao povo de Manaus, ao povo do Amazonas, ao povo do país. Aí nós chegamos, vamos inaugurar agora a primeira etapa, neste ano ainda, a primeira etapa do shopping popular da Zona Leste. É o T4 ali? T4. Vai ter três... É uma obra enorme, a gente passa por ali e não deixa de ver. É uma obra maior do que o nosso complexo viário 28 de março, feito também por nós em tempo bastante recorde. Aquela obra é fantástica, vai ter cinema, vai ter teatro com motivos amazônicos, vai ter três quadras poliesportivas para atrair compradores, vai ter uma pista de caminhada e corrida ali para as pessoas se exercitarem, saírem da bola do produtor, porque aquilo faz mal. E me dá uma pena danada ver as pessoas querendo se exercitar e respirando gás carbônico, enfim. Obras muito simbólicas. Mas, sobretudo, a gente implantou o asfalto de boa qualidade nas obras que a gente tem feito sozinho, com esforço próprio ou com recursos do governo do Estado, que tem sido nosso parceiro nisso, desde o governador Omar, agora a mesma coisa com o governador Mello. Nós temos feito um trabalho de drenagem, drenando, drenando, drenando. O pessoal dizia, eu era gozado, eu era zoado, porque diziam assim, ah, eles só pensam em colocar tudo embaixo da terra quando eu fui prefeito outra vez. Me apelidaram de prefeito tatu. Eu até me lembro que eu respondi, melhor ser tatu do que ser rato, né? Tatu é um bicho tão limpinho, não rouba nada de ninguém, é tão bonzinho, enfim. Então eu disse, olha, eu vou continuar enfrentando esse drama, porque o grande drama de Manaus é a drenagem macro e a drenagem micro. Eu não tenho muito dinheiro para fazer a drenagem macro, mas eu tenho o que posso para investir, eu invisto em drenagem micro. Vou fazendo, às vezes faço a macro também, mas o mais comum é fazer a micro. E nós vamos fazendo drenagem, não há obra nossa sem correção de drenagem quando ela existe, não há obra nova nossa sem fazer a drenagem, enfim. Nós temos, enfim, eu vou lhe dar um dado aqui, nós tínhamos uma creche, nós vamos terminar o ano que vem, continuando como está, com pelo menos 22 creches. Temos 12 hoje e tínhamos uma em 343 anos de história, vamos fazer 346 agora com 14, com 12, perdão. Tem algumas em construção e algumas em licitação. Agora, olha que coisa injusta. Eu entro com metade do dinheiro da construção, é uma balela dizer que o governo federal dá o dinheiro, é mentira. Eu entro com metade, ele entra com metade. Depois ele entra com 10% do custeio e eu entro com 90% do custeio. Olha que federalismo torto esse nosso, que sempre explora quem está mais embaixo, sempre explora o ente mais pobre, que é justamente o municipal. Aí nós temos, vamos pegar um outro dado que eu julgo muito relevante. Você pega as unidades básicas de saúde, nós estamos com 33 meses, 33 não, 9 com 24, 33 meses de governo. E 33 meses de governo, 27 UBSs construídas e vamos entregar uma próxima agora, na segunda-feira que vem. Então vamos contar assim, 33 meses de governo, 28 unidades básicas construídas. Ou seja, me desculpe o Pelé, me desculpe o Messi, mas nenhum deles fez tanto gol nessa proporção. É difícil o Ronaldinho Fenômeno, o Zico, nenhum deles fez isso. A gente trabalha muito, trabalha muito. E a gente fez nascer o centro, o despacho no centro. Temos um museu da cidade que é frequentado por todo mundo, temos eventos no centro da cidade, temos um canteiro de obras no centro, a restauração da matriz, a restauração da praça do Alberto Vale, da praça do Enreiro Aranha, do relógio municipal. Vamos começar agora, essas outras são com o dinheiro federal sim, agora vamos agora entrar com o dinheiro nosso, na Nova Eduardo Ribeiro, mas com o dinheiro do governo federal vamos fazer também o entorno do mercado Adolfo Lisboa e vamos fazer o Museu do Homem do Norte. O centro está outra coisa, temos o nosso projeto passo a passo que passa por lá, a rua Bernardo Ramos, que é a primeira rua de Maus, vai virar um corredor gastronômico, enfim. Então o centro renasceu. Uma senhora me disse outro dia, no passo a passo, ela me disse assim, Arthur, inegavelmente, a cidade não é a mesma, a cidade mudou, a cidade é outra. Isso realmente é impressionante. Quem anda hoje no centro da capital, acredito que é o maior legado até agora, desses dois anos e nove meses, é a requalificação urbanística do centro de Manaus. O que também traz para a gente, prefeito, uma outra preocupação, que é as condições hoje desses prédios históricos. A gente teve agora um incêndio, naquela região ali do quadrilátero da Igreja dos Remédios, e um incêndio de grandes proporções. Como é que fica essa fiscalização, essa parceria da Prefeitura com o Corpo de Bombeiros, até para fazer uma inspeção técnica nesses prédios e evitar esse tipo de situação? Pois é, é uma demanda que vai surgindo, a gente precisa, porque os prédios estão abandonados. Nós, quando eu digo nós, o poder público saiu de lá do centro. Aí as pessoas decentes foram saindo do centro também. E ficou um Deus dará. Com a volta da Prefeitura para o centro, eu trabalho basicamente no Palácio Rio Branco. Eu fico o tempo inteiro ali fazendo eventos no Palácio da Liberdade, no Paço Municipal. A coisa muda de figura, enfim. Então estamos com iluminação a LED no centro todo, praticamente. Manaus é a presença do Estado no centro. A presença do Estado, exatamente. Quando eu digo Estado, não é o Estado. O governo do Estado é o poder público. Exatamente. Então você veja, eu esqueci de falar de iluminação a LED. Iluminação a LED, Manaus é a cidade que tem mais iluminação a LED, mais pontos cobertos por iluminação a LED, em todo o Brasil, comparando com as demais capitais. Incrível São Paulo não ter feito isso. Incrível Rio de Janeiro, que é privilegiado pelo governo federal, que ele, rapaz, ele devia pegar a presente Dilma e carregar no colo. E ela é odiada no Rio, eu não entendo isso. Porque o que ela tem de obra, ela é uma coisa absurda. Ela devia ter, o pessoal devia ter bronca dela. Ela é aqui, onde ela persegue a gente, enfim. Mas ele devia carregar a Dilma no colo, o Eduardo Paes. Ele não consegue colocar uma lâmpada a LED lá. Uma lâmpada. O Rio de Janeiro não tem LED. Tem nas residências, mas não tem na rua. Brasília, que na renda per capita é a mais rica cidade do Brasil, não tem uma só iluminação a LED. Nem na Praça dos Três Poderes, nem nas planadas dos ministérios, nem em frente ao Palácio do Alvorada, o Granjo do Torto, nada. Não tem uma luz a LED. Aqui nós somos a cidade já recordista disso e outras estão começando a nos seguir. A reunião de prefeitos, eu digo, olha, eu estou fazendo iluminação a LED. E não entendo por que vocês não fazem, porque nós temos o dinheiro da COSIP, da contribuição sobre iluminação pública. É até de desconfiar o que o pessoal fazia. Por que não faz o LED? Se tem o LED aí, por que ficava com aquela luz amarelinha do vapor de sódio? Para um dia que ela quer a Dilma toda... É uma vida útil muito mais curta. Muito mais curta. Você instalava hoje, três, quatro meses depois, por conta das condições meteorológicas mesmo. Não é pra lógica. A lâmpada estava quente, chovia, ela queimava, apagava. Aquece, queimava, enfim. O LED dura 10, 8, 12 anos, enfim. E eu te digo o seguinte, Amaral, o que nós estamos fazendo não é nada demais. É só dar uma aplicação correta, sem inventar notas frias, nem notas mornas, nada. Uma aplicação correta para o dinheiro da COSIP. A contribuição sobre iluminação pública. Ora, se eu tenho uma luz que é melhor que é demais, e eu tenho o dinheiro que só pode ser usado naquilo, o dinheiro que sai da sua conta de luz, sai da minha conta de luz, sai na conta de luz de qualquer um que está me ouvindo, eu pergunto, por que eu não coloco a melhor? Por que eu vou colocar pior na minha cidade? Eu podendo fazer o melhor, por que eu faço o pior? Isso até dá pra gente desconfiar, fica esquisito. É um método que não é o método que eu julgo que seja o mais republicano. Entendi. Prefeito, é interessante, porque o senhor fala aqui de diversas frentes de atuação da Prefeitura. A gente sente a atuação na infraestrutura, como acabamos de mostrar o exemplo do Monte das Oliveiras. O senhor citou a ação de requalificação urbanística do centro, e principalmente uma ação importante junto aos trabalhadores informais, que hoje são considerados microempreendedores individuais. Qual seria a característica hoje? Parece uma pergunta clichê, mas não é. Qual seria hoje a marca do governo, Arthur, à frente da Prefeitura de Manaus? Olha, a primeira coisa, se eu pudesse pegar em uma coisa não física, eu diria, voltou a autoestima. Porque conseguimos, e não foi à toa, ninguém nos deu de graça. Foi antes do meu governo. Quem estava no governo, quem estava na Prefeitura, conseguiu a Copa do Mundo pra cá. Nós fomos a melhor cidade a sediar uma Copa do Mundo. E depois, por esforço nosso, meu, do governador Mello, nós conseguimos, não queria nos dar, conseguimos, por muito sacrifício, as Olimpíadas pra cá. Ou seja, nós vamos trazer vários eventos pra cá, se Deus quiser, em 2016. Eventos importantíssimos. Eu não quero ainda nem, assim, queimá-los citando quais são esses exemplos. Mas nós temos a reconstrução física da cidade. Isso é turismo, né? Isso gera uma alternativa de renda importante. E eu estou fazendo um paper pra entregar pro governador Mello, dizendo o seguinte, que eu tenho a convicção de que numa hora de crise, a gente tem duas hipóteses. Denunciar a crise, pra mim, é pra denunciar mesmo. E dizendo que nós não vamos baixar a cabeça que Manaus vai continuar em atividade. Manaus, a crise tá feia. Nós estamos economizando agora cerca de 200 milhões de reais pra poder manter o que era. Não é pra ganhar mais dinheiro, pra ter mais pra investir. É pra manter o que era antes da crise, enfim. É um sacrifício danado pra nós pegarmos mais 200 milhões de sacrifício, enfim. Agora você veja, eu estou no paper dizendo bem brevemente para o governador Mello, que eu acho que tá na hora, nós fazemos um grande esforço de mídia fora do Brasil. Pegar muita internet pros Estados Unidos, televisão nos países vizinhos aqui da América do Sul, no Caribe, enfim. Porque com essa relação cambial, que tanto massacra a gente e puxa a inflação pra cima, pelo menos tem um consolo. A gente pode atrair turistas pra cá. É verdade. Traz turistas, porque é muito fácil vir pro Brasil hoje. Aí diz, ah, mas Manaus só tem 12 mil quartos. Não é tão pouco, mas tem um sistema chamado B&B. B e B. É o Bed, Cama and Breakfast. E café da manhã. Então você entra nesse programa e você pode alugar um quarto na sua casa para uma pessoa cujos antecedentes você vai conhecer. É um software que existe. Muito eficiente. Muito eficiente. Então acabou essa história de dizer assim, ah, nós não temos quartos pra brigar todo mundo nas Olimpíadas, nem se vier pra cá um grande evento de grande porte. Não, não tem. Nós estamos aí. Nós estamos... Prefeito, desculpa interromper, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos, vamos sim. Pra gente tomar uma água rapidinho, a gente volta, você fica com as imagens ao vivo do Monte das Oliveiras. A gente volta já já com mais informação. Preciso ir pro intervalo, mas eu volto em instantes aqui com o prefeito Arthur. Prefeito, desculpa interromper, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já com as imagens ao vivo do Monte das Oliveiras.